There is a name I love to hear, I love to sing, it's a word. E vocês sabem, elas são a única criatura que... Que a fêmea é mais bonita do que o macho. É na raça humana. Qualquer outro animal. Tome a vaca em relação ao tolgo. A fêmea ao veado macho. A galinha ao galo. O pássaro mãe ao pássaro pai. Sempre se encontra que o macho é grande, é bonito. Mas na raça humana... Mostrou que foi aí que a perversão veio. É o contrário. E são as mulheres que são bonitas. E elas cobiçam ser bonitas. Não como algumas dessas criaturas estranhas... Que vemos na rua deste dia. Não, não. Não esse tipo de bonita, não. Essa é a cena mais horrível que já vi na vida. Sim, senhor. Essa é a perversão... Que está pervertendo a verdadeira sede. Agora, a verdadeira sede... Que uma mulher deveria ter... Seria a de se ataviar em traje honesto... E ter um espírito semelhante ao de Cristo. 1 Timóteo 2, 9. Agora, é disso que a mulher deve ter sede de ser. Agora, se você quer ser bonita... Essa é a maneira... O que a torna bonita. Veja. É um espírito semelhante ao de Cristo. E adornada em traje honesto. Amém. 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 Amém.